Conta pra gente como é que foi a sua ocorrência aí. Então, nós fomos acionados via centro de operações, via 193, por volta das 8h30 da manhã do dia de hoje, pra atendermos uma ocorrência envolvendo incêndio em veículos de grande porte. Era um caminhão que fazia o transporte de melancias. Esse caminhão, ele teve o início ali desse incêndio. Provavelmente, ali pela cabine, o motorista percebeu o aquecimento desse veículo, parou o veículo e de imediato, já a ignição desse fogo foi muito rápido. O mesmo motorista não conseguiu ter o controle dele, perdeu o controle, acionou o corte de operações via 193. Nossas equipes, através de um caminhão de incêndio, conseguimos debelar rapidamente esse pequeno incêndio aí. Felizmente, não teve nenhuma vítima, né? O motorista saiu, percebeu o aquecimento elevado e saiu de imediato da cabine, parou o veículo, onde o mesmo veio a pegar fogo ali somente na cabine. Estava carregado? Qual era a carga desse caminhão? Estava sim, a carga dele estava completa, ele transportava melancia. Esse incêndio aí da cabine já estava passando ali para a carroceria, onde tem a carga de melancias e estava passando ali para aquele mato ali que protege a melancia, a carga de melancia. Nós conseguimos agir rápido e tivemos sucesso aí na operação. Até porque aquela palha que eles colocam para separar as melancias, aquilo poderia ajudar a propagar as chamas, né? Sim, com certeza. Era bastante palha, né? O caminhão estava carregado, completamente carregado. Essa palha muito seca, tempo muito seco, umidade do ar muito baixa, com certeza ela propagaria de forma muito rápida. Nós evitamos até abrir a lona da carga, combatemos ali somente naquele pedaço próximo à cabine, para evitar que nós oxigenássemos todo esse ambiente ali e essa propagação fosse de forma mais rápida.